É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área, atendendo pedidos aí, de uma música aí, a fila andou do Toninho Gerais, tive o prazer de conhecer o Toninho Gerais lá no Rio de Janeiro em 2002, quando a gente ganhou o samba e rede do Morro da Casa Verde em 2002, falava sobre o Zeca Pagodinho, fizemos um samba lá, cantamos o samba do Morro, lá no terreirão do samba e conhecemos o Toninho Gerais, grande figura, e tive o prazer de reencontrar novamente num pagode lá na Vila Guilherme, beleza, esqueci o nome do pagode, acho que é Tia Zélia, um negócio assim se eu não me engano, beleza, e quem pediu essa música aqui, foi quem foi um cliente meu, comprou um banjo comigo, e a esposa dele que pediu, a Tatiana, Tatiana, que é o grande Paulo César, que é meu fã aí, muito obrigado Paulo César pelo carinho que você acompanha todos os meus vídeos aí, conforme você pediu, eu vou estar mandando a música aqui, eu não sei cantar muito bem, estou olhando a letra aqui, beleza, vou estar passando os acordes para a rapaziada, está em Lá maior, Cavaquinho, Emerson Braza, Caixa Fina aí, começar mais ou menos assim, não, eu não estou, preparado para te encontrar amor, nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor, Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar tão facilmente, tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente, vou te admirar, se não for vulgar, e não se exibir por castigo, pois por perigo, dos nossos amigos, me verem chorar, não quero nem imaginar, se você chegar, e me encontrar, no samba, eu lhe peço um favor, respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor, araiaraiaraiaraiar, se você chegar, e me encontrar, no samba, eu lhe peço um favor, respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor, beleza rapaziada, é isso aí, passar os acordes para você que acompanha o meu trabalho, que Lá com 7 maior, e Lá com 6, aqui o comecinho aqui, ó, não, eu não estou, preparado para te encontrar amor, aqui é um si com Lá no baixo, né, beleza, de encontrar amor, nos braços de outra pessoa, a si menor com 7, só de pensar, mico 7 menor, mico 7, já me causa dor, aqui ele faz uma brincadeira aqui, no cavaco lá, beleza, aí começa de novo a mesma melodia, né, é, se o samba acabar, se afilandar, não vou aceitar facilmente, a mesma coisa aí, ó, pede me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente, ali tem um Lá maior, o coração não sente, subiu aí, ó, vou te admirar, sequência de Rá maior, sequência de Lá maior, subida de Lá maior, né, vou te admirar, se não for vulgar, mico só no baixo, e não se exibir por castigo, pois corro o perigo, caidinha aqui, ó, pois corro o perigo, dos nossos amigos me verem chorar, não quero nem imaginar, repete a mesma coisa, se você chorar, se você chegar, e me encontrar, no samba eu lhe peço um favor, respeite o insano, caidinha novamente aí, sagrado e profano, que foi nosso amor, beleza? Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo aí, assine meu canal do YouTube, compre os instrumentos, a venda, cavaquinho Emerson Bras, quem gostou do som desse cavaco, pode comprar, tem a pronta entrega, meu WhatsApp é 947282488, valeu, valeu!